Você tem algum pet em casa? Um cãozinho, gatinho, outro bichinho fofinho que você ama? Hoje nós vamos ver um vocabulário muito útil sobre pets. Fica comigo! Hello! Aqui é a sua teacher, Lilian Bittencourt, e hoje o assunto é animais de estimação, ou pets, em inglês. Number one, puppy. Filhotinho. A gente usa a palavra puppy pra dizer o cãozinho bebê. O filhotinho. Meu filho ama o novo filhotinho dele. Ah, pra filhotinho de gato tem uma palavra fofa também. Kitten. Number two, vet ou veterinarian. Veterinária ou veterinário, em inglês, é veterinarian. Mas geralmente as pessoas usam a abreviação vet. Mais fácil, né? I need to take my puppy to the vet. Eu preciso levar meu cachorrinho na veterinária. I need to take my puppy to the vet. Take him to the vet? Take him to the vet? My neighbor is a great vet. Minha vizinha é uma ótima veterinária. My neighbor is a great vet. A vet? What a swell idea. A vet? What a swell idea. Ah, e pra falar marcar uma consulta em inglês, a gente diz schedule an appointment. Essa frase serve pra marcar médicos e outros tipos de consultas também, tá? I scheduled an appointment with Dr. Ross. Eu marquei uma consulta com o Dr. Ross. I scheduled an appointment with Dr. Ross. E hoje em dia muitos pet shops tem um veterinário pra facilitar a nossa vida, né? Excuse me. I'd like to schedule an appointment. Excuse me. I'd like to schedule an appointment. Number three, collar. Coleira. Collar é a coleira que os pets usam em volta do pescoço. Muitas vezes com o nome do bichinho e telefone dos donos caso ele se perca. We need to choose a collar for your puppy. Nós precisamos escolher uma coleira pro seu cãozinho. We need to choose a collar for your puppy. Collar. Collar. Ah, e a guia se chama lixo. Lixo. Guia é aquela parte comprida que a gente prende na coleira. Mas muita gente acaba chamando a guia de coleira aqui no Brasil. I can't find my dog's leash. Eu não consigo encontrar a guia ou a coleira do meu cachorro. I can't find my dog's leash. It's an invisible dog on a leash. It's an invisible dog on a leash. Ah, e por falar em coleira e guia, levar o seu cachorro pra passear é assim. Walk the dog. Walk the dog. He walks his dog twice a day. Ele leva o cão pra passear duas vezes ao dia. He walks his dog twice a day. I was walking my dog. I was walking my dog. Por isso, aquela profissão de levar os cachorros pra passear se chama dog walker. Dog walker. I thought Rita was a dog walker. You know. I thought Rita was a dog walker. Number four. Dog car seat. Cadeirinha pra andar de carro. Pois é, hoje em dia tem de tudo pros pets, né? Dog car seat é um assento tipo bebê conforto pros pets, sabe? Pra segurança deles nas viagens de carro. Come on, Toby. Get in your dog car seat. Vamos, Toby. Entra na sua cadeirinha. Come on, Toby. Get in your dog car seat. I brought my own car seat. Look. I brought my own car seat. Look. Number five. Dog food. Dog food é literalmente comida de cachorro, que aqui no Brasil a gente chama de ração. We should change his dog food. Nós devemos mudar a ração dele. We should change his dog food. That's Buster's dog food. That's Buster's dog food. Ah, e pra falar petiscos, aqueles bifinhos ou biscoitinhos, a gente fala snack. Que quer dizer lanche também. Do you want a snack, Nina? Você quer um biscoitinho, Nina? Do you want a snack, Nina? Grab myself a snack. You want some? No. Grab myself a snack. You want some? No. E aí, gostou de conhecer esse vocabulário relacionado a pets? Então, não esqueça do meu like e me conta nos comentários. Do you have a pet? What's his or her name? See ya! Do you want acca? Do you want a snack withКак?